Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E na noite de ontem, um homem foi morto a tiros. O crime foi no Amazonino Mendes, Zona Norte. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. É isso mesmo. Um menor de 17 anos foi morto na noite desta terça-feira, por volta das 8 horas, no Amazonino Mendes, na Zona Norte da capital. Segundo policiais da 27ª SICOM, a vítima estava armada e caminhava pela rua com mais dois amigos, quando outros dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram dos rapazes e efetuaram vários disparos em direção ao trio, acertando a vítima, que em seguida foi atingido com mais alguns tiros e morreu no local. A mãe do garoto informou para a polícia que o filho era usuário de drogas e que esse provavelmente seria o motivo do crime. Os suspeitos ainda não foram identificados e fugiram levando a arma da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. A polícia apresentou um dos suspeitos do assassinato de um ex-detento no estacionamento de um shopping na Zona Sul de Manaus. Valci Alves de Sena aparece nesta imagem correndo atrás de Eberson Monteiro para executá-lo. A vítima, conhecida como Pesadelo, havia deixado o presídio há pouco tempo. Dos três criminosos que participaram do crime, Valci é o segundo a ser preso. O primeiro foi Tiago do Amaral, encontrado dias depois do homicídio. O Tiago confessou, não tinha como não falar. Confessou e de fato disse que atraiu o pesadelo para o local sob o pretexto de que venderia para ele uma arma, para que ele não cometesse assaltos ou para que ele fosse matar outras pessoas. Na verdade não tinha arma nenhuma. A intenção era atraí-lo para dentro do estúdio 5, onde ele seria morto, como de fato foi, pelo Valci e pelo Gabriel. Aqui na delegacia, Valci disse que participou do crime porque a vítima, Eberson, tinha prometido matar toda a família de Tiago, que foi a pessoa que premeditou o assassinato. Mas para a polícia, a motivação foi outra. Eberson, como o verdadeiro nome do pesadelo, quando saiu da cadeia ameaçou de matar tanto o Tiago, que já está preso em flagrante, quanto ameaçou matar esses dois. Não parece crível essa situação, ou se foi, é por conta de fato do tráfico de drogas que acontece naquela localidade. Valci estava na casa da irmã dele quando foi preso na Zona Norte. Os policiais chegaram até o suspeito depois de denúncias anônimas. Gabriel Fernandes, o Gabrielzinho, agora é o único foragido. Ele é este outro homem que corre atrás de Eberson e também dispara contra a vítima. Valci foi levado para a cadeia pública, onde está à disposição da justiça. O Nacional enfrenta hoje, no Estádio da Colina, o Rio Negro pelo Amazonense. Durante a tarde de ontem, o Leão da Vila fez o último treino tático para a partida. O último treino do Nassa para a estreia no Barezão foi no centro de treinamento Barbosa Filho, um clima de descontração e confiança. O Nacional enfrenta o Rio Negro nesta quarta-feira, a partir das oito da noite. O palco desse clássico será a colina. O jogo vai ser difícil, mas para o treinador, a equipe está preparada. Nós procuramos trabalhar bastante, tanto a parte física, a parte técnica, a parte tática e também o trabalho psicológico nesse grupo. Então nós preparamos esse alicerce todo, já visando não só essa partida, mas as outras partidas, o cronograma de trabalho que foi feito, já visando esses doze jogos aí, buscando a nossa meta, que é classificar primeiro passo para a semifinal. Uma das grandes apostas é o jogador Carlinhos, que veio de São Paulo e já está em Manaus desde maio. Nós estamos preparados, viemos treinando essas quatro semanas, focados na estreia. E vamos dar o máximo, tentar fazer uma boa estreia. Antes de entrar no campo, o grupo terá um treino específico e o técnico pretende revelar o titular do time minutos antes da partida. O verão está aí, segundo o IMET, com temperatura média de até 38 graus. Uma das alternativas para a população é se refrescar com um bom sorvete. O verão amazônico começou agora em agosto e os manauenses procuram se refrescar não só nos balneários e nem nas piscinas, mas também saboreando o tradicional sorvete. O aumento das vendas nesse período cresceu, cerca de 20% a 30%. Para os empresários, isso é muito bom. Aumentando a procura, a base de uns 20% até 30%, a gente já percebeu esse aumento. Isso já vem acontecido porque o verão começou mais cedo esse ano, né? E está bem quente. Isso aí realmente aquece o mercado de sorvete. Não é só o calor que tem atraído o público para saborear o tão famoso sorvete. As empresas especializadas têm inovado no menu. A gente está com um cardápio novo, tá? De sobremesas em si, que é o menu felicidade, que são os milkshakes diferentes, são coisas bem puxadas para o verão. Nós temos o Happy Mix, que é o sorvete manipulado na pedra, onde você escolhe um sorvete, escolhe um mix, uma cobertura, e a gente cria um novo sabor de sorvete para você. É muito bacana. E o principal, que vinha sendo pedido há bastante tempo, e agora a gente está trabalhando com sorvete zero açúcar. Os sorvetes são variados e o público pode escolher à vontade. Esse aqui, por exemplo, é um milkshake e na mistura tem até uísque. A Ponta Negra é um dos nossos cartões postais. E lá é um refúgio para fugir do calor. E também tomar um sorvetinho. O sorvete faz parte do... vai esfriar um pouco. Está muito quente. Está muito quente. Está. Mesmo à noite? À noite, mas a gente vem para cá para tomar um clima melhor. Aqui em casa está muito quente. E aqui esfria um pouquinho, tomando sorvete. Então passei curtindo mais o clima e a Ponta Negra, que está deliciosa. Em Manaus é 40 graus, né, cara? Aí é complicado não tomar um sorvetezinho geladinho. O calor de Manaus desse, né, só com sorvete, né? Mesmo à noite tem que... Olha só como está quente, né? Vou sentir na pele. E uma última notícia. A Polícia Federal cumpriu nesta manhã mandados contra fraudes envolvendo confederações esportivas. A Operação Nemeus prevê o afastamento do presidente da Confederação de Taekwondo do Rio de Janeiro. Aqui em Manaus, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Mais informações sobre essa operação você acompanha no Agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Tchau. 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 Tchau.